Vamos lá pessoal, quarta-feira dia 17 Olha só como é que está o movimento aqui na feira em Campina Grande É uma feira de animais improvisados aqui hoje Por conta da exposição que está tendo pessoal Primeiro estou surpreso, eu nem imaginava que ia ter feira hoje E olha só Muitos caprinos vindo por aqui Seu Deus da Isave já está ali E tem gado também Vamos conferir os preços Ô Riba, a quanta é esse lote? A 230 A 230 230 aí A burregada primeiro Aquele lote ali ele já vendeu pessoal Fechou o negócio ali E aí primeira? É ter isso aqui? Não Ah, quanto aqui meu amigão? A partir de 190 A partir de 190 A partir de 190 tem negócio aqui E esses maiores? A partir de 250 aqui pessoal A partir de 250 250 300 350 Aí depende do tamanho de um animal aí Bora Gugu Hoje é no improviso aqui né? É E é tudo macho ou tem feno também? Tudo macho Tudo macho né? A quanto? A 170 180 A partir de 170 já tem negócio Capado e tem tiro aqui pessoal Não é esse não Não é esse não Esse é mais tempo que esse Pega ele aqui agora O rapaz tá Pega ele aqui Primeiro Tudo bom meu amigo? Tudo bom A partir de quanto acaba de ter animal aqui hoje? 250 300 350 Vai variando né? É Vai variando né? Vai depender do tamanho de um animal É Obrigado viu? Bom negócio E aí primeira? Beleza né? Hoje aqui a gente tem que se virar com o podre né? Duas fêmeas? A paredeia Ela tem uma paredeia Ela tá pareida com essa A filha tá quase do tamanho da mãe já Tá pedindo quanto nela? 500 na pareia 500 na pareia aí E aquela? 350 350 Pelo movimento tá grande hoje aqui né? Tá movimentado aqui Bem movimentado pessoal Olha só como é que tá aqui hoje E aí já é cedo viu? 5 e 40 da manhã E aí primeira? É a partir de quanto tá aqui hoje? Vai variando E essa grandona aqui? É a grandona pra vender O preço venderam 700 700 Tá amojada não? Não é maninha Maninha É maninha E aí primeira? E aí primeira? Quarta-feira eu comprei Pedindo quanto nessa? Eu comprei Ah comprou agora pra levar Valeu Valeu Seu Zalito Tudo bom com o senhor? Graças a Deus né? Tá por aqui também hoje né? Tá por aqui Tá certo Muito bem Obrigado Seu Zalito Igualmente com o senhor viu? Pois é pessoal Feira improvisada Deu nisso hoje viu? Opa meu amigo Tá beleza Hoje é no improviso Mas é improviso que deu certo Foi? E a partir de quanto tem animal aqui hoje? 350 400 É tudo graúdo aqui né? Tudo graúdo Aqui tá o que? Média de quantos quilos aí? Média de 18 quilos 17 quilos 17, 18 quilos né? Agora é coisa boa viu? É isso Coisa boa aqui pessoal Esse aqui já foi? Solidado Já foi 220 Já foi vendido Solidado E essas cabritas? Essas cabritas Eu tava pedindo a 300 A 300 300 reais Pedindo né? São de solidado vocês é? É Valeu Deixa contato ou só na feira mesmo? Só na feira mesmo Vai lá com O José Valeu José Obrigado e boa sorte aí pra você viu? Valeu Valeu 10 anos O negócio aí viu? Olha aí Bora Chitó Como é que tá Chitó? Tá na paz Tá olhando o movimento Trouxe alguma coisa? Trouxe alguma coisa não? Ah Chitó trouxe um lotezinho aqui primeiro viu? É Agora vende não Ô Chitó pra vender por quanto esse lotezinho? Esse pode que é 270 270 Mais firme? É Tudo misturado Tá capado ou inteira ainda? Capado ou inteira? Não tem capado Tem inteira É tudo misturado Misturado E essa grande é tua? É Quanto ela? 1.500 1.500 A bicha tá grávida viu? É pra botar preço É pra botar preço Contato Chitó 8.746 30.49 Valeu Chitó Tá negociando aí Vamos deixar ele negociar E aqui tá o nosso amigo Batista do queijo Como é que tá Batista? Tá bom demais Graças a Deus Graças a Deus né Graças a Deus E aqui tem o queijinho Queijo de quase Queijo de manteiga No preço Quanto de manteiga? Manteiga 30 reais E o de quase? O de quase 25 25 Dependendo da quantidade Daí a gente dá pra ajeitar uma coisinha Tem uma grada É Batista É Valeu Batista Obrigado viu A gente sabe que é uma espéria desmantelada Não pode dar um limite Bora Val Primeira Val Tá presente aqui né Vim hoje E hoje a gente tá meio surpreso né A gente tá meio surpreso Que pra mim não ia dar uma feira desse tamanho Deu uma feira boa Muitos animais aqui viu Campina Grande é Campina Grande É verdade O maior feira do Nordeste Ô Val trouxe essa alguma coisa Os três bodinhos hoje Porque o amigo lá me emprestou Zé de Mané de Rosa me emprestou Vim nessa máquina aqui Olha aí pessoal Os três bodinhos Trouxe improvisado aí Muito bem Deu muito favor Zé de Mané de Rosa Lá de Barra de Santana Olha aí Os cinco torres Valeu Valeu meu amigo E aí José Nido Primeira E esse lotozinho é teu É nosso Vamos por aqui né Esses também São A quantos esses cabritos São todos machos ou tem feme também Dois machos Dois machos e três feme O que é que eu vou pedir na hora O José Nido E esses maiores Tem três machos aí E os pequenininhos É meu também Esses maiores como Estes maiores eu estou pedindo Um e trezentos Dois maiores Um e trezentos aqui Dois maiores E os menores Os menores Eu pedindo oitocentos Ah oitocentos Oitocentos três Valeu José Nido Bom negócio aí Seguindo por aqui pessoal A gente vai fazer um vídeo aqui Junto pessoal Misturado Aqui nesse carro aqui Está cheio de gado Marconi de aerobol já está por aqui Gil também está E aí Gil Está a primeira Improvisado Mas está aqui né Muito bem Gil Pô Gil como é que está os preços hoje Hoje é três e cinquenta Mais três reais dá para ajeitar Três reais dá para Fazer Ô Gil pesa na média de quantos quilos Um bicho desse Fazendo oitenta quilos Setenta e cinco Setenta e cinco Oitenta quilos aí viu E a balança está ali E a balança está aí Para o cabo não sair enganado É como é uma das horas A gente não entreguei Sem por cento Muito bem Gil E aqui está o amigo Marconi É Tá isso Pô Gil e essas E esses maiores Essa armada foi vendida Tudo hein Foi vendida A quantos está a cemio Foi a onze reais Na balança A onze reais na balança E esses bodas aqui Esse bodinha é de um colega meu aí Comprou para levar Para a perna Comprou para levar Deu os carneirinhos aqui também E aí Gil valeu Valeu bom negócio aí para vocês E aí Marconi Primeira Pessoal aqui negociando É a feira de animais De Campina Grande Na Paraíba Hoje é a feira provisória Essa parede aqui É Hoje é a feira É assim Marca ela Marca ela Tem mais dois Seu Deu e dano Nenê Já está por aqui também Tudo bom meu amigo Tudo bom meu amigo Primeiro Ah quanta matriz hoje Hoje é a 30 O pé seco Ali é a 10 A 15 O pé seco 10 E o galo é a 25 25 galo E o borde E a 180 E ainda tem borde aqui Tem borde a 180 180 aí 180 aqui viu 180 Enrolado 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 180 Olha só A bordaria E a feira hoje foi meia Atrapalhada Mas está dando certo Graças a Deus Dá para ir levando Dá para ir levando Às vezes o improviso Dá mais certo Do que o normal Não é Verdade Verdade Valeu Obrigadão Galinha aqui pessoal De 4 a 5 kg E os galas Que são maiores A capoeira Está a partir de quanto Seu Del Como é que está Seu Del Está tudo bom Graças a Deus A partir de quanto Os pavão Os pavão Estão fazendo 600 O casal 600 O casal Até 500 Dá para ajeitar E os guinés 25 25 Que é o menorzinho E a capoeira De 20 acima aí pessoal E aí está a primeira 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 É luxo Aí é a qualidade Do primeiro mundo É uma fêmea Fêmea Está a prena ela Maninha Maninha A bicha está gorda Essa é gorda mole Gorda mole Você quer quantos quilos Pesa 30 kg 30 kg Pedindo quanto nela Está pedindo 600 600 Agora é a primeira De luxo É a capa de revista É a primeira Eu gosto de ver assim A capa vendendo E essa capa bonita Está pedindo quanto nela Estou pedindo 400 real 400 aí A capa boa Arrumada É A capa em demora O Cusco e quando elas parem Muito bem E aí primeira Beleza Você vai ficar bonita Pedindo quanto nesta carneira bonita Fica agora Vai ficar agora Vai ser por 600 Não vai ver É A capa em 650 Opa Pedindo quanto nesta carneira bonita 600 600 600 600 aí 600 Que eu tenho A capa de revista Obrigado Bom negócio aí Primeiro meu patrão Aqui as picaradas É a 15 A 35 15 a 25 É Descuro a 750 A 150 Pode mandar uma luzinha Para a Taperuá Alô para a Taperuá Pode sim Pode ficar à vontade Eu vou mandar uma luzinha Para a minha turma Para a Taperuá Uma série De Chico Danilo E da Fazenda Santa Maria Fazenda Santa Maria Marcelino Que esse cara Está mandado meu patrão Esse cara vai dar algodão Pronto Pronto Na hora Tem mais alguém Na hora Um abraço aí Para todo mundo Obrigado E aqui está Seu Pire do Zarreio Tudo bom Seu Pire Vamos embora Seu Pire Improvisado Feira improvisado A Feira 7 É lá Hoje aqui é só um improviso Aqui é improvisado Seu Pire Esse chapéu aqui A partir de quanto? Chapéu aí tem Estádio do Caminhoneiro 45 Atezã 75 Boné de couro De Atezã 55 E aí varia Que varia Capacete Na promoção De 75 Chapéu De 20 Chapéu De couro De 200 De tradição 70 Reais 70 Reais 200 Você só encontra Com o seu Pire Aqui pessoal Tem Fala aí A partir de 350 Conta O preço O cara que esse velho Está olhando aí 110 Reais 110 vai variando Vai variando Tem de 50 De 80 De todo preço Tem todo o preço Ô seu Pire Aquelas botas ali Aí é sapato de campo 120 Reais Olha aí pessoal Tem de tudo Por aqui Calça de vaquejada De 180 De 180 Conta Cai é 100 Conta É 110 É seu Pire Dos arreio Pessoal Obrigado Seu Pires Um abraço Joga aí Pra todo Brasil Na hora Tudo bom Meu patrão Tudo bom Está por aqui Né É Queria mudar Dá mais Tá mudada Mas Às vezes É improviso Dá mais certo Né Ô meu patrão Tá como aqui Hoje Eu tô pedindo A 220 A 220 Pelo outro Não tá muito bom De vender não Só porque Atrapalha o movimento Né A mudança Assim Às vezes Atrapalha um pouco Aí o movimento Começa Obrigado Viu Olha o negócio Aí pro senhor Primeira Primeira Já foi tudo Já foi tudo Vendeu tudo aí Graças a Deus Só vem do incêndio Os animais Vão por aqui Ô Ninho Chega Vai cá Toma Tá beleza Mais um carro Saindo daqui E aí Primeira Comprou esse bichinho Pra vender Quanto? Trezento Trezento Reais Obrigadinho Pra vender Pra vender Por quanto Os três? Oitocentos Oitocentos Cinquenta Aqui nos três Parado Que só Baneando Meio de filha Valeu Obrigadinho O negócio Aí Tudo bom Meu patrão Tudo bem Graças a Deus Como é que tá A turma lá de Aroeira Tá com esses três É gado bravo Eu sempre confundo Gado bravo com Aroeira É tudo vizinho Tá com esses três Vai vender por quanto? Novecento Novecento Obrigado meu patrão O negócio aí pro senhor Viu Beleza Kini Eu também Eu não ia vir hoje não Ô Kini Como é que tá o improviso Aqui hoje A de Sessenta Duzentos e Sessenta Aí ó Lotezinha aqui Primeiro Viu Dá um alô aí Para Cauê Cauê De onde? Esperança Esperança A turma lá de Esperança Cidinha 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 Cadê o Vakê? Vai lá no Vakê Vai no Vakê Duzentos e Sessenta aí pessoal Viu Geraldinho aí Geraldinho do Bode Ó A turma lá de Esperança Valeu rapaziada É o Geraldinho do Bode Está sempre na feira lá Sempre na feira, né? Todos os sábados Valeu, meu amigo Valeu Perguntei Valeu, 260 Na hora O lote primeiro aqui do amigo Globo Também tem uns cavalinhos por aqui hoje Bora, Damião Como é que está, Damião? Está bem Uma égua, é? Para vender por quanto? 1.500 1.500 Boa de que ela? Boa de que ela Boa de que ela Não tem nem como dar um jeito, né, Damião? Que está apertado Está apertado aqui, pessoal A feira improvisada aí Valeu, Damião Tudo bom, Sr. Geraldinho? Está beleza, né? É um pôrdozinho É um cavalinho Cavalinho Para vender por quanto ele? É 2.000 2.000 Pronto, pronto Pronto, pronto Olha aí, pessoal O rapaz já se interessou aí, viu? O rapaz já se interessou? Ó, nego bom Como é que está, meu amigo? Estou bem, e você? Está tudo na paz, né? Graças a Deus E esse bichinho, está à venda aí? Está, esse pôrdozinho 8.000 8.000 Essa égua aqui 2.000 2.000 essa égua Sela e carroça Sela e carroça Sela e carroça Sela e carroça aqui Completa aqui 4.000 4.000, né? 4.000 4.000 E o milo aqui também? Essa também é do senhor? É, é Quanto aí, completo? 4.000 4.000, né? 4.000 Procura o nego bom aí no ponto São Rei E na feira do Araxá Tem ido, nego bom? É, onde eu cuido Eu entro a boa Toda terça aí, pessoal? Tem mesmo de resorte na feira do Araxá Lá no bairro do Araxá Valeu, velho, obrigado, viu? E aí, rapaziada? Já aqui também, pessoal Fica uma... Acontece também a feirinha do Troca Bem aqui ao lado do parque de expulsão E aí, primeira As cabras bonitas aí, ó Ah, quanto meu patrão? É 2.300 2.300 lotezinho Com 4 aqui, ó 4 cabras aí, primeira, viu? Obrigado, viu? É o negócio aí É isso aí, pessoal A gente vai encerrar aqui Falando da Prisma Poços Prisma Poços Que é a empresa de perfuração de poços Que está situada aqui em Campina Grande E vem atendendo em três estados Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte Que perfura até 150 metros de profundidade E dividem até 10 vezes o cartão Pensando em furar o poço É com a Prisma Poços A gente também fala em nome do BRS Capiaçu Mudas disponíveis para toda a região É isso aí, pessoal Esse é o movimento por aqui O caminhão aqui que está cheio de gado E o pessoal vai negociando do jeito que pode aqui